Crianças nos claros da tarde Cachorros na boca da noite Os garros nos dentes do dia Cada desejo é uma sorte Eu nunca volto nem vou Apenas sou Eu nunca volto nem vou Apenas sou Aperta aquela janela Esse verde estrangulado O que não te queima Não satisfaz o falado Não te odeio Nem te amo Apenas sou Minha jovem O nordeste Carvalho de meu segredo Se estás comigo Eu não me lembro Nem esqueço Adormeço Adormeço Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro